Esse é um capso e nós vamos falar agora do desconto bilionário que o Ministério Público Federal deu para os irmãos Batista. O pessoal da JBS, o Joesley Batista lá, amiguinhos do Lula, super amigos do Lula, ser amigo do rei é muito bom, não é não? Olha só, já te deram desconto de 7 bilhões de reais em alguma coisa? Pois é, para mim nunca deram desconto de 7 bilhões de reais em nada, meu amigo. Pois é, eles conseguiram. Essa notícia foi sugerida por Peter Dino e Thaís Carla no Rodízio, Carlão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, os irmãos Batista, vocês sabem, são os donos da JBS, são muito ricos, têm uma empresa de muito sucesso. Parabéns a eles pelo sucesso empresarial todo. Mas eles têm alguns problemas de corrupção com o governo, né? É o que eu falo para vocês, eu não tenho nada contra bilionário ou milionário de forma geral. Eu acho que se a pessoa fez um negócio bacana e conseguiu juntar grana na vida dela, que bom, parabéns para ela que ela conseguiu essa coisa toda. Mas a verdade é que principalmente aqui no Brasil é muito comum que o pessoal que ficou rico aqui no Brasil ficou rico não porque prestou um bom serviço, porque ofereceu um bom produto no mercado, mas ao contrário ficou rico porque era amigo do rei e aí ganhou alguma benesse do rei ali, né? Do Estado, o Estado deu dinheiro para eles ou deu contratos ou fez alguma coisa. Não é incomum esse tipo de situação. E aí, nesse caso, é roubo. Porque, lembra, dinheiro do Estado é roubo, né? O dinheiro vem do imposto que é roubado das pessoas. O Estado é um agente antiético. Ele inicia violência contra pessoas pacíficas, né? Pois bem, então o que aconteceu aqui? O procurador Ronaldo Albo, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, reduziu de 10,3 bilhões de reais para 3,5 bilhões de reais a multa que a JBF, que é a empresa lá dos Irmãos Batista, aceitou pagar em acordo de leniência assinado livremente em 2017. Olha que maravilha isso. Eles aceitaram pagar 10 bilhões de livre e espontânea vontade. Não, a gente aceita pagar. O que é esse acordo de leniência? O acordo de leniência é o seguinte. A empresa cometeu um crime, deveria ser proibida de vender para o governo de novo. Não faz mais negócio com o governo. Deveria ser o correto, né? Afinal, ela cometeu um crime, né? A ideia do governo é evitar que pessoas e empresas também cometam crimes. O governo, em tese, tem a obrigação para com a sociedade de garantir a segurança da sociedade. Então, a empresa cometeu um crime, mas aí o que vem a história? Qual é a história do acordo de leniência, né? Ah, mas é uma empresa grande. A empresa vai ter que demitir gente. Vai ter que fechar a fábrica. Então, vamos fazer um acordo que, olha só, você que cometeu um crime, mas paga um dinheiro aqui, paga uma indenização aqui e a gente continua fazendo negócio. O governo brasileiro continua fazendo negócio com essa empresa. Isso é o acordo de leniência. Várias empresas assinaram esse tipo de acordo lá na época da Lava Jato justamente porque ou assinavam e pagavam esse negócio ou então não faziam mais vendas para o governo. Se a empresa tem um bom produto, tem um bom serviço e coisa e tal, não tem problema nenhum. Basta não vender mais para o governo, vender para as empresas. Mas a verdade é que muitas vezes acontece isso daí que a gente está vendo, né? Enfim, eles assinaram livremente, aceitaram pagar 10 bilhões e por algum motivo, agora que o Lula virou presidente, olha como as coisas mudam, né? De repente, do nada, o Lula... Vamos lembrar, esse acordo foi assinado em 2017, 2017, Lula estava para ir para a cadeia, se já não tinha ido para a cadeia, Lava Jato a pleno vapor e coisa e tal, e olha só, agora Lula voltou ao poder, o STF desfez a Lava Jato, botou Lula no poder de novo, fez todo o esquema com Lula no poder de novo, e agora, meu amigo, é lógico, né? Estão desfazendo tudo que a Lava Jato fez, voltou para trás, tudo lá. O cara tinha aceito pagar 10 bilhões de livre e espontânea vontade. Deram o desconto para ele, não precisa pagar não, meu irmão. Tá, beleza. Dinheiro é bom para você dar 10 bilhões, dá para fazer alguma coisinha com esse dinheiro, 7 bilhões, né? Enfim, o desconto foi de 7 bilhões, 6,8 bilhões, que corresponde a mais de 65% da multa que foi concedida de maneira questionável em maio, né? O procurador é o responsável pelo processo, já questionou a decisão e parece que isso está causando uma confusão danada dentro do próprio Ministério Público, porque, imagina, é realmente uma coisa que você deve se considerar. Eu não estou dizendo que tenha acontecido isso, não estou dizendo, mas imagina a situação, eu sou um promotor público, aí eu vivo para você, empresário, olha só, você tem uma multa de 10 bilhões para pagar, né? Se eu reduzir aqui para 3 bilhões, você não me dá um bilhãozinho desse aí, não? Para o empresário é uma beleza isso, né? Pô, funciona bem, não precisa nem ser um bilhão, pode ser só uns 500 milhões, cara, 500 milhões de reais arruma a vida do sujeito, o sujeito está com a vida arrumada, pode fazer o que ele quiser da vida, não precisa nem mais ser funcionário público, pode pedir demissão depois e fazer outra coisa da vida. Aliás, teve um monte de gente que fez isso na época do Lula, né? Enfim, não estou dizendo que seja isso que esteja acontecendo, mas dá margem a essa imagem, né? É algo que tem que ser avaliado aí para ver se aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Lula no governo, meu amigo, liberou a corrupção, todo mundo pensou que a corrupção agora é normal, padrão, né? O povo brasileiro foi lá e disse, ok, corrupção, aceito corrupção e votou no Lula, posso fazer nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.